Muito bom, atenção, torcida coxa. O Curitiba recusou mais uma proposta pelo Marcelino Moreno. O Robson de Lázari, quem foi que fez essa proposta pro Marcelino? Ah, que ele fique aqui de uma vez, né? Que é bom, o problema é que é caro, né, Robson? Mauro, é o seguinte, quem fez essa proposta foi o clube que revelou o Marcelino Moreno pro futebol, o Lanús, da Argentina. Ele foi comprado pelo Curitiba junto ao Atlanta United dos Estados Unidos, mas começou a carreira aqui na América do Sul jogando pelo Lanús. E o Lanús tava muito interessado em ter o Marcelino Moreno de volta, agora mais experiente lá no futebol argentino, só que o Curitiba tá exigindo valores ali interessantes. A proposta do Lanús era por um empréstimo com uma obrigação de compra, pagando durante o período de empréstimo, só no fim desse período é que o valor inteiro e não chegaria nos valores que o Curitiba desejaria, que é algo na casa de 15 milhões de reais. Anteriormente o Coxa já tinha recusado uma proposta do Vitória da Bahia, que subiu pra Série A do Brasileirão, né, o Curitiba infelizmente desceu pra B. E aí, declarações do presidente do Vitória, dizendo que o Curitiba tava querendo que o Vitória assumisse uma dívida, que o Coxa ainda tem lá com o Atlanta United, isso não pegou muito bem porque mostrou que o Curitiba ainda também tá pagando, com débitos em relação lá ao Atlanta United dos Estados Unidos. Então, por enquanto, Marcelino Moreno, um dos principais nomes do elenco do Curitiba, segue no clube com o contrato normalmente pra Série B, mas a gente vai ter que aguardar os próximos capítulos. Reapresentação, assim como o Atlético, no próximo sábado, dia 6, e toda a sequência desse mês de janeiro, de mercado aberto na Europa também, e aqui pro futebol brasileiro, com a possibilidade de transferências até, nesse primeiro momento, a primeira semana de março. Mas a notícia do momento é uma segunda proposta recusada pelo Curitiba, e por enquanto, o Moreno segue no Alviverde. Tem uma outra informação a respeito de um profissional que passou pelo Coxa em 2023, ou Mauro Miller? Tiago Kozlowski foi técnico do Curitiba, foi demitido só depois do rebaixamento concretizado, não encerrou ali o campeonato, já com o Guto Ferreira contratado, mas dirigiu a maior parte do tempo do Curitiba na última Série A do Campeonato Brasileiro. Sabe aquele negócio de cair pra cima? Kozlowski caiu pra cima. Foi contratado pelo Corinthians pra fazer parte da comissão técnica do Mano Menezes. Vai ser auxiliar técnico, é claro, não é o técnico principal, mas ele foi rebaixado com o Curitiba, e agora vai trabalhar no time da Série A como auxiliar técnico, Tiago Kozlowski, no Corinthians. Beleza, obrigado Robson de Lázaro pelas informações.